Namora com você Você é a mistura perfeita, menina, mulher É moleca, sapeca e sabe bem o que quer Quando moleca brinca não para no chão Quando mulher quase me mata, quero ouvir você É moleca, sapeca e sabe bem o que quer Vem me dengar, vem me dengar, vem me dengar Moleca, bonequinha, sapeca, vem me dengar Eu vou, vem me dengar, vem me dar, vem me dengar Moleca, bonequinha, sapeca, vem me dengar Vem me dengar, vem me dengar Moleca, bonequinha, sapeca, vem me dengar Vem me dengar, vem me dengar Namorar com você é gostoso demais Dizem meu coração, me convence, sabe o que faz Me tornei seu menino e pra mim você se entregou Temos um mundo de felicidade e amor Você é a mistura perfeita, menina, mulher É moleca, sapeca e sabe bem o que quer Quando um moleca brinca não para no chão Quando um moleque quase me mata de paixão Moleca, bonequinha, sapeca, vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Moleca, bonequinha, sapeca, vem me dengar Eu vou Vem me dengar Vem me dengar Moleca, bonequinha, sapeca, vem me dengar Vem me dengar Vem me vengar Moleca, bonequinha, já pega Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar